Alô, Dadá, boladão, uma proposta Sou o gás do louco, da canete e o diamante Alô, minha galera de surumbi, alô, Netinho É o paredão, olha com o diá, é tudo nosso, é assim, ó E nesse momento, vou fazer uma proposta Certeira e perigosa Não tenho muito dinheiro, mas tenho o que ela gosta Então vem cá, encosta, não tem que tá nervosa Esquece a timidez e rebola pra mim Que a noite é toda nossa, então fica à vontade Que tu não tá sozinha e hoje rola até mais tarde O som batendo alto e uma fumaça na laje Uma noite com ela não tem dinheiro que pague Uma noite com nós não tem dinheiro que pague Sabe por que, parceiro? Ela arrebita a bunda, empinando a bunda Sacudindo a bunda, bunda, bunda Arrebita a bunda, empinando a bunda Sacudindo a bunda, bunda Arrebita a bunda, empinando a bunda Sacudindo a bunda, bunda Arrebita a bunda, empinando a bunda Sacudindo a bunda Máximo respeito a você, dadá Tamo junto, irmão É cada um com seu poder É rodada por lá E nesse momento vou fazer uma proposta Certeira e perigosa Não tenho muito dinheiro, mas tenho que ela gosta Então vem cá e encosta, não tem que tá nervosa Esquece a timidez e rebola pra mim de costa Que a noite é toda nossa, então fica à vontade Que tu não tá sozinha e hoje rola até mais tarde O som bater no alto e o churrasco na laje Uma noite com ela não tem dinheiro que pague Uma noite com nós não tem dinheiro que pague Sabe por que, parceiro? Ela arrebita a bunda Empinando a bunda, sacudindo a bunda Arrebeta a bunda, empinando a bunda Sacudindo a bunda Uma proposta é o diamante negro Alô Cezinha, alô Júlio Dodo, dois sacaninhas Alô Cogê Pijama, beijo do Morel É tudo nosso, moleque Essa vai para as mulheres e também para os parceiros Pra geral que tá presente, pra lançar o corpo inteiro E não precisa ter vergonha e nem precisa ter medo Quero ver geral dançando o passinho, o passinho, o passinho que tá maneiro Dá o papapá, balance o pulmão, dá lá e pra cá Dá o papapá, bate no passinho Dá o papapá, bate no ombro, dá lá e pra cá Dá o papapá, bate no passinho Dá o papapá, é som de preto e branco Que em mim favela e asfalto, esse é meu braga funk Que ninguém fica parado Então se joga na onda e não deixe pra amanhã Quero ver geral dançando, o passinho, o passinho, o passinho do papapá É o papapá, balance o bumbum, é o papapá Vai pra cá, é o papapá, metendo o passinho É o papapá, é o papapá, mexendo o ombro É o papapá, vai pra cá, é o papapá Metendo o passinho É o papapá, é o papapá Alô Renato Tubarão Ex-minho macaco Alô João Paulo do Cabozinho, lá em chope Ah, pedido do camarão Alain, alain Essa vai para as mulheres e também para os parceiros Pra geral que tá presente, balançar o corpo inteiro E não precisa ter vergonha e nem precisa ter medo Quero ver geral dançando, o passinho, o passinho, o passinho que tá maneiro É o papapá, balance o bumbum, é o papapá Vai pra cá, é o papapá, metendo o passinho É o papapá, pa, 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 é o papapá Mexendo o ombro, é o papapá Vai pra cá, é o papapá, metendo o passinho É o papapá, pa, pa, pa É só de preto e branco Que em mim favela e asfalto Esse é meu braga funk, que ninguém fica parado Então se joga na onda e não deixe pra amanhã Quero ver geral dançando, o passinho, o passinho, o passinho, o passinho do papapá É o papapá, balance o bumbum, é o papapá Vai pra cá, é o papapá, metendo o passinho É o papapá, pa, pa, é o papapá Mexendo o ombro, é o papapá Vai pra cá, é o papapá Vai pra cá, é o papapá É o papapá, pa, 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 pa Encontro de paredões Virou pererecolanja A putaria relaxou As pererecas que magam Quando escutar o solinho aí que ela não quer tu roxo É perereca pra cima Quebra pra baixo É perereca pra cima É perereca pra baixo É perereca pra cima É perereca E quando escutar o solinho aí que ela não quer tu roxo É perereca pra cima Faz pra baixo É perereca pra cima É perereca pra baixo É perereca pra cima É perereca pra baixo A novinha do paredão Já tá com o copo na mão Depois de escove e bicho Ela desce até o chão A novinha do paredão Já tá com o copo na mão Depois de escove e bicho Ela desce até o chão Encontro de paredões Virou pererecolanja A putaria A putaria rola solta As pererecas que magam Quando ela escuta o solinho aí que ela não quer tu roxo É perereca pra cima É perereca pra baixo É perereca pra cima É perereca pra baixo Vai, vai É perereca pra cima É perereca pra baixo Joga o cachorrão pra cima Joga o cachorrão pra baixo Quando ela ouvir o solinho aí Bebê Não quer tu roxo Joga o cachorro pra cima Joga o pepeca pra baixo Joga o cachorro pra cima Joga o pepeca pra baixo E o diamante negro Depois que ela toma escola, vê bicho pressão Valeu pelo convite, diamante É tudo nosso Nossa, com essa eu vou Tem várias donadinhas no contatinho do pai Tem várias donadinhas querendo sentir o pai O diamante vai cantando e eu quero ver o beão Solta o tamborzão, que a bunda dela mexe só Oh, 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 e a bunda dela mexe só Oh, 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 e a bunda dela mexe só E tá soltinha, a janta tarada tá solteira A janta de graça sente a vibe Foi diferenciada, essa novinha é louca No brega, foi tirada pra peça A novinha é louca no paredão Tira brabo, o diamante vai cantando e eu quero ver o beão Solta o tamborzão, que a bunda dela mexe só Oh, 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 e a bunda dela mexe só Oh, 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 e a bunda dela mexe só Oh, 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 e a bunda dela mexe só Essa daqui é pra tocar no meu paredão Gol, pantera, cor de rosa Tem várias donadinhas no contatinho do pai Tem várias donadinhas querendo sentir o pai O diamante vai cantando e eu quero ver o beão Solta o tamborzão, que a bunda dela mexe só Oh, 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 e a bunda dela mexe só Oh, 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 e a bunda dela mexe só E tá soltinha, a janta tarada tá solteira A janta de graça sente a vibe Foi diferenciada, essa novinha é louca No brega, foi tirada pra peça A novinha é louca na marina do César O diamante vai cantando e eu quero ver o beão Solta o tamborzão, que a bunda dela mexe só Oh, 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 e a bunda dela mexe só Oh, 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 e a bunda dela mexe só Oh, 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 e a bunda dela mexe só Oh, 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 e a bunda dela mexe só Alô, missi, Matheus É cada um com seu poder É a nova geração Tem várias donadinhas no contatinho do pai Tem várias donadinhas admirando o diamante Atenção senhoras e senhores Chegou a hora de estravassar Com o paridão Veio pra boate do diamante Vê o senhor Quando eu chego na boate Ela se excita Levanta a garrafa de uísca perereca Dela pisca Quando eu chego na boate Ela se excita Levanta a garrafa de uísca perereca Pisca, 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 pisca Oh, pisca, 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 pirereca Quando eu chego na boate, ela se excita Levanta a garrafa de risca, perereca dela pisca Pode me dar, pode me dar, pode que pode que pode me dar, pode me dar, pode me dar, dadadadadada Pode me dar, pode me dar, pode que pode que pode me dar, pode me dar, dadadadadada Ah, menino Atlas, realmente você é incomparável, moleque, é um malé Icaro CDs, Carioca CDs, é cada um com seu poder, vale com que há mais Quando eu chego na boate, ela se excita Levanta a garrafa de risca, perereca dela pisca Quando eu chego na boate, ela se excita Levanta a garrafa de risca, perereca Pisca, 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 pisca Oh, pisca, 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 perereca dela pisca Pisca, 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 pisca Oh, pisca, 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 perereca dela pisca E por favor apague a luz, a luz, a luz Por favor apague a luz, a luz, a luz Quando eu chego na boate, ela se excita Levanta a garrafa de uísca, perereca dela pisca Quando eu chego na boate, ela se excita Levanta a garrafa de uísca, perereca dela pisca Pisca, 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 pisca Pisca, 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 perereca dela pisca Pode me dar, pode me dar, pode que pode me dar Pode me dar, pode me dar, da-da-da-da-da-da-da-da Pode me dar, pode me dar, pode que pode me dar Pode me dar, pode me dar, da-da-da-da-da-da-da-da Alô meu parceiro dólar Não chora, não chora e não fica nervosa Não chora, não chora e não fica nervosa Não fica nervosa bebê, fica no meio Chega B, meu bebê, quero saber de você Se na hora que rolar, vai ficar ou vai correr Eu já vi que você tá querendo se envolver Nós dois no quarto pelado numa noite de prazer Então vem, meu neném, hoje o que você quer tem Dá um salve no coroa e diz que tá tudo bem E pra nós celebrar, abre aí o meu baú Traz logo o Johnny Black e a Marulha e os Red Bull Gostos, gente Isso é o diamante que tá mandando pra tu Vai, 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 jogando o bumbum Vai, 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 jogando o bumbum É o dada boladão que tá mandando assim pra tu Vai, 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 jogando o bumbum Vai, 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 jogando o bumbum Isso é o diamante que tá mandando pra tu Vai, 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 jogando o bumbum Vai, 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 jogando o bumbum É o louco da cameta que tá mandando pra tu Vai, 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 jogando o bumbum Vai, 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 jogando o bumbum Esse sonho é pra tocar no seu paredão Ei, João, do Pantela, cor de rosa Alô, golfe, dinamite Alô, netinho, paredão, marabujá É tudo nosso Chega B, meu bebê, quero saber de você Se na hora que rolar vai ficar ou vai correr Eu já vi que você tá querendo se envolver Nós dois num quarto pelado numa noite de prazer Então vem, meu neném, hoje o que você quer tem Dá um salve no coroa e diz que tá tudo bem E pra nós celebrar, abre aí o meu baú Traz logo o Johnny Black e a Marulha e os Red Bull Isso é o diamante que tá mandando pra tu Jogando o bumbum Vai, 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 vai Jogando cupom Fala comigo, Thiago, gravações Alô, mano, DJ Alô, Dom Diego É o blog dos pregueiros Alô, cupabizinho Detora, moleque É o dia, mente negro Custa ser Delecer De saúde Vai ser tão bom Vai ser demais Vai ficar louca Você vai adorar Vai ser tão bom Vai ser demais Vai ficar louca Você vai adorar Vou botar devagar Vem, vá Vou botar devagar Eu vou botar devagar Eu vou botar devagar O swing vai Todo mundo vai Vou botar devagar Eu vou botar devagar Eu vou botar devagar Vou botar, vou botar, vou botar devagar Eu te prometo que não vou machucar Vem assim ó Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai gostar Vai ser tão bom, vai ser demais Vai ficar louca, você vai adorar Vou te amar devagar Eu vou te amar devagar Eu vou te amar devagar Eu te prometo vem, vem Vou te amar devagar Vou botar, vou botar, vou botar devagar Vou botar, vou botar, vou botar devagar Vou botar, vou botar, vou botar devagar Eu te prometo que não vou machucar Vou botar, vou botar, vou botar devagar Vou botar, vou botar, vou botar devagar Eu te prometo que não vou machucar Fica tranquila, bebê Eu sei fazer, tô dizendo É os diamantes É muitos anos de praia, né? Alô, Nando do Paredão Alô, Tiago, meu paçóis Eu, Marretão Eu, tudo nosso Alô, meu paredão Gosto de dinamite, cá pra dentro E todo mundo na viagem No solinho da fuleiragem Todo mundo na viagem No solinho da fuleiragem Ful, ful, fuleiragem Ful, ful na fuleiragem Ful, ful, fuleiragem Ful, ful na fuleiragem E todo mundo na viagem No solinho da fuleiragem Ful, 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 fuleiragem Ful, ful na fuleiragem Ful, ful, fuleiragem Ful, ful na fuleiragem Basta só ouvir pra galera ficar louca O corpo vai mexendo E o dedo na boca Basta só ouvir, agora vou te falar Pega o dinamite que a chapa vai esquentar E todo mundo na viagem No solinho da fuleiragem Todo mundo na viagem No solinho da fuleiragem Ful, ful, fuleiragem Ful, ful na fuleiragem Ful, ful, fuleiragem Ful, ful na fuleiragem E todo mundo na viagem No solinho da fuleiragem Todo mundo na viagem No solinho da fuleiragem Ful, ful, fuleiragem Ful, ful na fuleiragem Ful, ful, fuleiragem Ful, ful na fuleiragem E todo mundo na viagem No solinho da fuleiragem Todo mundo na viagem No solinho da fuleiragem Ful, ful, fuleiragem Basta só ouvir pra galera ficar louca O corpo vai mexendo e o dedo na boca Basta só ouvir, agora vou te falar Vem com diamante que a chapa vai esquentar E todo mundo na viagem no solinho da fuleiragem Foo, fu, 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 fu na fuleiragem Foo, fu, fu, fu na fuleiragem Todo mundo na viagem no solinho da fuleiragem Todo mundo na viagem no solinho da fuleiragem Foo, fu, fu, fu na fuleiragem Foo, fu, fu, fu na fuleiragem Vem com diamante que você vai se dar bem Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de sante de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada, afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência tentada Então senta, sente e concentra Experimenta, acata esse fogo que o pai te arrepenta Pega a fogueta e pinicenta Vem devagar, mostra que tu representa Sente e concentra, experimenta Acata esse fogo que o pai te arrepenta Nega fomenta e pinicenta Vem devagar que o Sheldon representa Em nome da casa, supramentos Alô, caiu! Tamo junto, moleque corte SF, tal, ela é produção, é tudo nosso Assim, ó Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra danada, afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é sequência Então senta, sente e concentra Experimenta, acata esse fogo que o pai te arrepenta Nega fomenta e pinicenta Vem devagar, mostra que tu representa Cê te concentra, experimenta Experimenta, acata esse fogo que o pai te arrepenta Nega fomenta e pinicenta Vem devagar que o Sheldon representa Vem pro diamante Só é voltada É o diamante negro Acabou a brincadeira, bebê E vai levar, vai levar, vai levar na cara Vai levar na bundinha Vem pro diamante Mas se surpreendia, vai levar na cara Vai levar na bundinha Vem pro diamante Ué, vai levar na cara, vai levar na bundinha Ué, vai levar, vai levar, vai levar, vai levar Ué, vai levar na cara, vai levar no rostinho, beijinho, carinho, cheirinho Eu prometo que não vou te machucar Ué, vai levar na cara, vai levar na bundinha Ué, vai levar na cara, vai levar na bundinha Violência não, violência não, um tapinha é uma dança Quem não tomou nos tempos de criança Um tapinha é bom, é moda na balada Na cama elas ficam excitadas Vai levar na cara, vai levar na bundinha Ué, vai levar na cara, leva na bundinha Ué, vai levar, vai levar, vai levar Ué, vai levar na cara, vai levar no rostinho, beijinho, carinho do diamante Ué, vai, 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 vai Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae e pira no rock Ela se amarra no ajaiô do Carlinhos Brown E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o diamante, essa novinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatá, tutunga, pisadinha Ela começa a remexer E devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, picadeira, meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar Desce devagar, desce devagar Vai devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Vai descendo vai, vai descendo vai Ao som do safadão, a cada um com seu poder Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae e pira no rock Ela se amarra no ajaiu do Carlinhos Brown E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o diamante, a novinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatá, tutunga, pisadinha Ela começa a remexer Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, é brincadeira, meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar Desce devagar, desce devagar, 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 devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce completinho Vai, 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 vai Devagarinho, ela desce até embaixo, ela desce completinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce rebolando, ela desce com jeitinho Filhota O dread mandou e você vai no chão O Sheldon mandou e você obedece Desce, 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 vai É que o dread mandou e você vai no chão Até o chão O Sheldon mandou e você obedece Desce, 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 desce Tenho a total certeza que o nosso corpo nesse verão É mexer só nós É o Dread e Pivete E o Diamante Negro Sheldon e Dread mandou e as novinha obedece A macharada fica olhando os paredão, tudo estremece Eu equalizei o médium, o gravebe chupa pão Novinha que tá solteira, prepare o popozão Prepare o popozão, vai! Prepare o popozão, vai! O Dread mandou e você vai no chão O Sheldon mandou e você obedece O Sheldon mandou e você obedece É que o Dread mandou e você vai no chão Até o chão O Sheldon mandou e você obedece Desce, 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 desce Alô tropa da bregadeira Su, su, sucesso O Sheldon mandou e você vai no chão 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 Depois não vai reclamar se perdeu o mulherão E na quebrada, só mesmo pagando pra ver O Sheldon mandou e você vai no chão Já lhe fez muito sofrer, agora sofre também Isso é pra tu aprender, ninguém é mais que ninguém Tá de comédia nessa e tá de vacilação Tua mulher presa em casa e tu solta no mundão Não dá um rolê com a gata, não dá nenhuma atenção Depois não vai reclamar se perdeu o mulherão E na quebrada, só mesmo pagando pra ver Os caras dando em cima e tu não quer perceber Diz que vai pro futebol, mas desandou na escola Fica ligeiro, quer rir por último e melhor E se ele pode beber, ela vai beber também E se ele pode sair, ela vai sair também Já lhe fez muito sofrer, agora sofre também Isso é pra tu aprender, ninguém é mais que ninguém E se ele pode beber, ela bebe também E se ele pode sair, ela vai sair também Já lhe fez muito sofrer, agora sofre também Isso é pra tu aprender, ninguém é mais que ninguém A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL